1 até a 500, até a 701, 501 até a 701, ele volta a correr, prepara, vem pra cá Vai, Galego Canto, vai pra vaca, segura a neve pra cá Vai, vai Leandro Cavalcante, a Leandro Cavalcante, tá na pista Vai, Galego Canto, vai descendo, vai pra vaca, vai na ponta do professor, faz a volta Aí quem vem agora vem Leandro Cavalcante, ó Galego Canto, desce, trabalha, vai pra vaca Vamos aí, volta para mais um voe, Leandro Cavalcante, Henrique, porta os pré-papos Ô, soninho, viu? Tá, querendo a pista, tem a pressa, tem a pressa, tem a pressa, tem a pressa, tem a pressa Tem a pressa, 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 vai pra vaca Desce lá, que a pressa, tem a pressa, tem a pressa, vai pra vaca Vamos aí, vamos aí Tá, tá, quer aula? Tem, foi Tá, veio de mim, ó